bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala do canal Full Espírito Brasil amigos do YouTube, saudação, logo de início agradecendo a presença de vocês aqui, faço porque eu amo, faço porque eu gosto, faço porque eu sou apaixonado pelo mundo das duas rodas Fazer Yamaha, Fazer 250, essa aqui é a cor preta com os detalhes amarelo, modelo 2011, uma moto aí com, passando rápido aqui a ficha técnica para vocês, freio a disco na dianteira, na traseira, ela não possui ABS, não é flex, faz em média um consumo de 28 quilômetros por litro, possui um tanque bem bacana de 19.2 litros, 21 cavalos e 2,1 quilogramas torque, né galera, e agora esse vídeo é a fim de teste, é um vídeo de top speed, vem comigo, vamos a bordo da Fazer Yamaha, Fazer 250 para vocês, está escurecendo, Deus abençoe o final detalhe, é a noite de todos aí, e boa madrugada, painel fica mais iluminado, né, mostrando aqui que ele tem uma parte digital e rotação analógico, eu gosto dessa receita, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, siga-me lá no Instagram, arrobedu, foi o Espírito Brasil, arrobedu, foi o Espírito Brasil. Pilote com segurança, utilizando luvas, bota, jaqueta, todos os equipamentos de segurança, lembrando que esse vídeo é a Fizz Retest. Top Speed, Top Speed, Fazer 250 para vocês. e aí e aí e Se inscreva no canal. 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 Põe o Espírito Brasil. Tem vídeo completo lá também. Eu fiz um outro vídeo. Falando sobre a moto. Testando. Mostrando a trajetória. A agilidade. Dando a avaliação da moto. Se você tiver interesse. Curta lá. Tem também outros vídeos. E de outros modos. E de outros modos. E casei muito mais. Então que vamos. Com o Espírito Brasil. Tchau, tchau.